Começando a subir aqui as Remarkables, a ideia é chegar no Cume e está a 2.390 metros de altitude a frio, está bem frio aqui, bem frio. Eu tinha agora o Guia, e vamos lá começar essa aventura com isso aí. Brasil e Canadá, todo mundo junto, homens das montanhas, Lord of the Rings. Brasil e Canadá, todo mundo junto, homens das montanhas, Lord of the Rings, Lord of the Rings, Lord of the Rings, Lord of the Rings, Lord of the Rings. Brasil e Canadá Brasil e Canadá, todo mundo junto, homens das montanhas, Lord of the Rings. Brasil e Canadá, todo mundo junto, homens das montanhas, Lord of the Rings. Brasil e Canadá, todo mundo junto, homens bem frio aqui. Música 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 Quem disse que não? O que é isso? 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 O que é isso?